E aí, galera, tudo beleza? Olha só, hein? The Rock não conseguiu ter o controle total da DC, mas agora foi pra Disney, hein? Será que The Rock vai salvar a Disney? Será que The Rock, The Rock lembra, deu uma declaração aí metendo pau na lacrata, hein? Metendo pau na cultura Woke. O que a gente pode esperar do The Rock na Disney? Será que ele vai ser corrompido pela cartilha Woke ou vai conseguir dar uma organizada na casa? Lembrando que The Rock já está escalado para fazer o live action de Moana. Ele vai ser o Maui, se eu não me engano, que é aquela entidade lá que ajuda a Moana na aventura. O casting é excelente, só que ele é cabeludo, né, o Maui? Vai precisar colocar uma peruca no The Rock, mas faz sentido ele ser o Maui. Mas eu quero saber como que vai ser essa parceria da Disney. Vem com a gente nesse vídeo que a gente vai te explicar. Eu não tenho nenhuma esperança na Disney. Claro que o The Rock é um ator que a gente gosta, um cara, né, que parece ser bem legal. O cara do entretenimento, o cara que sabe gerar o entretenimento. Mas, sei lá, será que vai ser um recuo da Disney? Pessoal, vamos tentar, né? Lembra que a gente sempre fala que pode acontecer com a lacrata e futura? Vamos recuar um pouquinho, tentar fazer uns filmes para ganhar dinheiro e ao mesmo tempo ir com uma lacradinha para lá e para cá. Será que a Disney está pensando nisso? Será que os acionistas estão pressionando para diminuir um pouco essa questão do patrulhamento ideológico? Não sei, a gente vai trabalhar com teorias aqui. Bom, galera, é o seguinte. Lembra que a última chance que o Zaslav deu para a DC antiga era com o Adão Negro. Segundo as informações que a gente repercutiu, se Adão Negro tivesse um bom retorno em bilheteria, aquele casting, aquele formato, aquele núcleo seguiria. Não é à toa que eles amarraram aí o confronto do Adão Negro com o Superman, num possível Adão Negro 2 ou num Superman 2. Não aconteceu, não atingiu os números que Adão Negro, que a DC precisava, e aí, reboot total, James Gunn e Peter Safran assumiram. Será que aqui The Rock vai conseguir alavancar a Disney, que também vive péssimos momentos de bilheteria? Vamos repercutir esta notícia que está no site da Linhagem Geek, linhagemgeek.com.br, o seu principal portal de notícias da cultura pop. Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, dê o like, ative o seu sininho. Se você já é um velho inscrito, toque aqui, dê o joinha. É muito importante o seu comentário. Faça um comentário, comente qualquer coisa. Se não quiser colocar nada, põe um ponto, uma vírgula, uma exclamação. Já vai ajudar bastante o canal. Dá um pulo na loja da linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Se está frio na sua cidade, adquira os moletons da loja da linhagem. Vários disponíveis, moletons classe A. Outra dica rápida, se você quer saber como a China se tornou essa grande potência mundial, a gente está repercutindo o lançamento do novo documentário da Brasil Paralelo, China na sombra do partido. E se você adquirir qualquer plano da Brasil Paralelo, qualquer plano, o mais barato, que é R$19,00 mensais, você vai ter acesso a todos os documentários, principalmente esse novo documentário da Brasil Paralelo, China na sombra do partido. Assinando qualquer plano, você vai levar como bônus uma masterclass chamada O Preço da Hegemonia, que é comandada por Luciana Yeung, e a sua família foi perseguida na China. Vai ganhar materiais complementares, e vai ter acesso a todos os documentários da história do comunismo e entrevistas exclusivas. Link na descrição, QR Code na tela, não perca essa oportunidade. Vamos lá! O ator Dwayne Johnson é um dos grandes nomes do cinema. Nos anos 2000, o grandão é popular por si só, e já interpretou personagens que caíram facilmente no gosto do público. Seu currículo é extenso, e seus filmes e programas sempre misturaram os gêneros da ação e da comédia. O popular The Rock já colaborou com alguns estúdios, inclusive com a Disney, e por falar na casa do Mickey, os dois acabaram de assinar um acordo que pode mudar os caminhos de ambos para melhor. A Disney e a Seven Bucks Productions, produtora que pertence a Dwayne Johnson, fecharam um grande acordo. A parceria visa a produção de filmes e séries da Seven Bucks para cinema e streaming. Essas produções podem ter Dwayne Johnson como protagonista. Contudo, não se limita apenas a isso. De acordo com a Variety, o contrato vai além de produções televisivas e cinematográficas. A Seven Bucks Productions poderá colaborar com a Disney nos parques de diversões da empresa, além de outras divisões da companhia. As duas próximas colaborações de Dwayne Johnson com a Disney são Moana 2 e o live action. Moana 2 estreia em 28 de novembro de 2024, e o live action em 2026. Lembrando, galera, que no Moana, o The Rock faz a voz do Maui. E no live action ele será o Maui. A gente teve um filme do The Rock que acho que ele fez o Hércules. E colocaram uma peruca nele. Foi o Hércules, né? Ficou meio... Meio mais ou menos. É, aqui vai ter que usar a peruquinha para fazer o Maui. Mas o shape está bom. É, mas assim, não acredito que ninguém vai salvar a Disney, porque é aquela premissa básica. Para você ser salvo, você precisa querer ser salvo, né? Então acho que não é o caso aqui. Não é o caso. E a gente vai... O que pode acontecer, essa parceria, é de ter alguns filmes de ação com o The Rock que a Disney vai ajudar a produzir. Pelo menos é o que eu entendi desse negócio. O The Rock é um cara bem popular. Para a Disney é interessante. Não sei se a questão política aqui também foi pensada. Acredito que sim. do fato do The Rock ser contra, falar mal da cultura woke, falar contra a cultura woke, falar a verdade da cultura woke, né? Aqui não tem que falar mal da cultura woke, é falar a verdade. É, porque o pessoal se pela da verdade. Essa aqui é a realidade. Então, talvez sim, porque o The Rock veio falando e aí falou assim, pô, vamos pegar o The Rock, porque, né, a turma vai ficar um pouco mais sossegada. Ele é um cara que já falou contra o woke. Talvez a gente possa estar assistindo o início de uma estratégia da Disney, de uma nova estratégia da Disney. Porque flop, atrás de flop, a empresa não sei quanto tempo dura, né? A não ser que tenha um soro, né? Mandando dinheiro, né? Um soro na veia, dando vida. Então, talvez, seja uma estratégia. Vamos ver como é que serão esses filmes. Vamos ver como é que vai ser a parceria, se vai dar tudo certo. Porque o The Rock, ele gosta de ter o controle dos trabalhos dele, né? E ele tá bem ciente do que a Disney tá fazendo e também tá bem ciente do que o público dele, o público em geral, gosta do que ele faça, né? Que é a ação. E esse público não é o público que conversa com a Disney. É assim, o The Rock, eu gosto muito do The Rock, eu acho que ele é um personagem, é um ator, que ele não, ele tem uma versatilidade, ele tem um tom cômico interessante pra se trabalhar. Os últimos trabalhos que eu lembro que eu tenho visto do The Rock foi o Adão Negro e foi Jumanji. É, Jumanji ele trabalha muito bem, é muito engraçado ele no Jumanji. Ele consegue trabalhar bem no humor, eu gosto do humor do The Rock. E se a gente pegar, fazer um exercício assim, rápido, dos filmes do The Rock, né? Tem os filmes mais sérios, tipo Arranha Céu, que é um bom filme que eu gosto, A Falha de San Andreas, Rápida Vingança, eu acho incrível do The Rock. É, No Pain, No Game também, é um filme bem, bem pesado, mas ele também fez filmes divertidos, que também conversam com o público infantil. Eu acho que o The Rock, ele vai casar bem ali na Disney, porque ele fez Rampage, que tem aí uma pegada infantil, Jumanji, que tem uma pegada infantil, é, um que ele fala, é, A Fada do Dente, que também, também tem uma pegada infantil. O The Rock, ele faz filmes infantis, por exemplo, ele fez o, o Velozes e Furiosos, que também, é, é uma pegada mais séria. Então, eu acho que vai ser uma boa pra Disney, ter o The Rock ali dentro, do seu cartel, de atores. Eu não sei se vai ser exclusivo, não, não fala de nada, aqui não fala nada de exclusividade, mas vai ser importante pra Disney, ter filmes com o The Rock, porque querendo ou não, o nome The Rock atrai, chama pessoas. Então, eu acho um acerto da Disney, não tô falando que vai dar certo, tá? Mas eu acho um acerto, olhando numa visão comercial e profissional, eu acho um acerto da Disney, fazer essa parceria com a Seven Bucks e trazer o The Rock. É como o André falou, o The Rock, ele gosta de ter o controle ali. Não sei se ele vai aceitar tanta coisinha, mas eu acho que dá pra esperar coisa boa aí do The Rock, principalmente olhando o público infantil. Tem um filme, tem um filme que é da Disney, tá? que o The Rock fez, que é treinando o papai. O The Rock, ele ainda tava bem magrinho nesse filme, magrinho entre aspas, né? Comparado com o que ele tá hoje. E é um filme muito bonito, tá? E é da Disney, então eu acho que o The Rock, ele voltando a fazer trabalhos com a Disney, pode aí, de certa forma, dar uma alavancadinha, não salvar a Disney como um todo, mas vai ser interessante a Disney voltar a ter filmes com o The Rock. Tem um outro ponto importantíssimo que a gente não comentou aqui, que é a Marvel. Ah, sim. A partir desse momento, o The Rock, entrando, fazendo esse contrato, ele abre espaço pra pertencer a Marvel e fazer alguma coisa. Já cogitaram até um apocalipse. Um apocalipse. Um apocalipse em X-Men no The Rock seria incrível, hein? Se o The Rock fosse o Kang, seria legal também, né? É. É um vilão de muito respeito, né? Exatamente. Mas é verdade, o The Rock, ele pode ser um cara que pode... Pode ser o Colossus. É, o Colossus seria lindo, hein? É, então. Pode ser um monte de personagem, ele tem o físico pra isso, né? Tem, tem o shape do herói, ele. Mas precisa ver se a Marvel, a galera não tá muito afim, né? Ultimamente. Inclusive, tem uma notícia que a gente vai gravar aqui da Jenny Ortega e da Sidney Sweeney que não é nem da Marvel, mas elas poderiam entrar também na Marvel em alguns papéis, mas a galera já tá com o pezinho atrás. Exatamente. Não é todo mundo que quer fracassar, né? Galera, coloquem aí nos comentários a opinião de vocês que é muito importante. Quem o The Rock seria dentro do universo Marvel? Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triple C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.